Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Roudini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e na aula de hoje a gente vai falar sobre bibliotecas externas de Nodes que a gente pode instalar aqui dentro do Roudini. Lembrando que essa vai ser a nossa última aula da série Roudini Node a Node, mas completando essa aula de hoje eu vou voltar aqui com o canal e gravar novos conteúdos. Provavelmente a próxima série que eu vou começar vai ser aquela Roudini Four Seasons, as quatro estações, que eu vou fazer alguns eventos de simulação em quatro elementos, água, terra, ar e fogo. E é isso, tá? Então vamos voltar aqui para o conteúdo da aula e mostrar para vocês como é que a gente instala essas bibliotecas externas do Roudini e quais são os Nodes que vêm nela. Então a gente vai mostrar aqui como instalar e vai ver diversas aplicações práticas desses Nodes. E eu quero que vocês, né, deem uma fuçada aí porque tem muita coisa boa no que a gente vai apresentar aqui. Eu queria pedir desculpa para vocês, esse último ano foi um ano bastante complicado, pandemia mundial. Eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente aqui vocês percebem. Eu não estou cobrando nada por esses vídeos aqui de tutorial do YouTube. Apesar de eu ter intenção de lançar um curso no futuro, inclusive fiquem aí atentos a isso, um curso voltado de Roudini para games, mas que a gente vai aprender tanto o Roudini que a gente vai poder utilizar isso em várias áreas, tanto em ilustração, quanto em publicidade e propaganda ou efeitos especiais para cinema, etc. Mas o meu foco em si, eu, Thiago, o meu objetivo de vida é desenvolver jogos independentes, né. Tenho o meu próprio estúdio aqui que eu já tenho, já desenvolvo parte de jogos, já faço o outsource de arte com o Roudini para outras empresas, para estúdios, etc. Mas eu quero lançar os meus próprios jogos independentemente, do início ao fim, eu fazer todas as partes, a arte, a programação, etc. Então, normalmente os meus estudos de Roudini vão ser mais direcionados para essa área, mas tem muita coisa que a gente vai aprender nessas áreas que são aplicáveis em todas as outras áreas. Porque querendo ou não, estamos falando de 3D, né. Então, o 3D é o objetivo, mas o meio final para onde ele vai, é que vai ter um pouco de divergência. Claro que isso, eu diria assim, que a diferença seria de no máximo 20%, 10% do workflow total, né. Então, a gente faz 80% igual para todas as áreas e os últimos 20% é que difere para o que você vai exportar para publicidade, render estático, imagens de revista, etc. Para as outras áreas, né. A arte dinâmica de games, que é renderização real time, ou uma simulação, etc. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Então, a desculpa está aí, gente. Espero que vocês aceitem minha desculpa. Espero que vocês estejam empolgados ainda para aprender aqui. E se não aceitou a desculpa aqui agora ainda, com 3 minutos de pedido, com certeza no final da aula o coração já vai estar mais molinho e vocês vão aceitar minha desculpa porque a aula de hoje está show. Então, vamos lá. Aqui eu estou com o meu Roudini aberto e como a gente já viu nas aulas passadas, o Roudini ele tem diversos contextos, né. Então, eu estou aqui no contexto de OBJ, né, que é objeto. E eu tenho aqui vários nodes que eu posso adicionar aqui no meu contexto, né. Esses nodes, eles têm um direcionamento, um tipo deles, né, que são os nodes que são da rede de objetos. Se eu for, por exemplo, para a rede de OUT, que é exportar, OUTPUT, eu já vou ter outros nodes com outras funções que não são as funções do node lá, objeto, né, do contexto lá de objeto. Da mesma forma, se eu vier aqui em image, eu também vou ter que adicionar um contexto de imagem aqui e vou ter aqui outros nodes que são relacionados à imagem, tá. E por aí vai. Então, como eu falei para vocês, são muitos nodes para se aprender, a gente ainda nem saiu de SOPS, que são os Surface Operators, né. Vou escrever aqui para vocês entenderem, ó. SOPS. Surface Operators. Ok? Tem também outros contextos do Roudini, como eu já falei, que também tem esses nomes parecidos, assim. Tops, SOPS, Shops, Shops, Shops com S e Shops com CH, tá ligado? Com SH e com CH. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem aqui o contexto SHOP, que é um contexto de materiais, de shaders, na verdade, né, Shaders Operator. Tem o contexto de materiais, tem o contexto de COPS, que é de imagem, Composite Operators, tem o contexto de Channel, que é Shops, Channel Operators, e por aí vai. Task Operators, né, que é Tops. Então, todos esses contextos, eles têm nodes diferentes. Mas, como eu estava falando, aqui dentro do Roudini, esse é o pacote fechado de nodes. Mas tem alguns nodes, algumas bibliotecas externas que a gente pode instalar. Uma delas é o que a gente chamava, até pouco tempo atrás, de Game Dev Tools, que eram as ferramentas de Game Dev. Mas a Side Effects contratou mais gente, deu um app nesse Game Dev Tools, e hoje eles chamam Side Effects Tools, tá? Então, esses tools, a gente vai instalar eles de que forma? Eu vou mostrar aqui pra vocês. No Roudini de vocês, vocês vão ter aqui essa Shelf, desculpa se minha letrinha tá muito pequena, tá gente? Mas vocês vão ter aqui essa Shelf, e essa Shelf tem aqui Create, Modify, Models, Polygon, Deform, Textures, Rigging, Muscles, Characters, Constraints, Hair, Guides, Terrain, enfim, muita coisa. Só que aqui, você pode adicionar uma mais, que não aparece aqui, que na minha aparece, que é essa Side Effects aqui, Side Effects Labs, mas você não vai ver esses menus todos, esses botões todos aqui da Shelf. Você provavelmente nem vai ver essa Shelf aqui. Eu vou fechar ela então aqui, pra mostrar pra vocês como é que a gente abre essa Shelf. Vou deletar aqui, Shelf Tab. Pra abrir essa Shelf, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no Mais, vai vir aqui em Shelfs, e vai descer aqui e procurar pelo Side Effects Labs. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho que como eu deletei a Side Effects Labs, ela sumiu aqui, ela deveria estar aqui entre a SimpleFX e o Side Effects Education. Como eu deletei, ela sumiu daqui. Então qual seria a outra forma? Na de vocês provavelmente vai aparecer, mas qual seria uma outra forma da gente adicionar? A gente vem aqui em Windows e clica em Side Effects Labs. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir essa janelinha, que seria a mesma coisa de você, nessa barrinha aqui, clicar no primeiro botão que apareceu da Side Effects, que tem escrito assim, Update to Shelf. E aqui você vai poder instalar a versão do Side Effects Labs. Então aqui ele mostra quais são as Productions Builds que ele tem disponível. Ele tem uma Productions Build 18.5.563, que é a que eu estou usando agora. E se eu desabilitar aqui, ele vai aparecer algumas outras versões. Por exemplo, aqui ele já está aparecendo a 15.5.583, que é a versão que eu estou usando do programa em si. Então eu vou botar aqui na versão mais nova. Você vê que ela não é a Productions Build, porque a Productions Build é a versão estável do programa. É a versão com mais bugs corrigidos e funções que estão implementadas, mas estão funcionando, sem dar bug, sem dar erro, sem nada. Então eu vou desabilitar aqui o Productions Build, vou deixar a versão do Side Effects igual à versão do meu Roudini. E vou aproveitar aqui e dar um update. Ele vai pedir para instalar. Vai aparecer aqui o console. Vai dizer aqui que está instalando o Side Effects. Vai dar a função aqui de que está tudo certo, instalou. E vai pedir para eu reiniciar o Roudini para poder ver aqui as novas ferramentas. Então vou fechar o meu Roudini e vou abrir de novo. Não vou salvar. E aqui eu já deixei aqui uma página do Side Effects Labs aberta para a gente dar uma olhadinha. Então são esses nodes que eles adicionam que fazem novas funções, que são funções já combinadas e prontas. Lembra que no Roudini a gente tem aquele contexto, aquele contexto não, aquele artifício, o core do Roudini, é a capacidade da gente organizar os nodes em uma ordem lógica e voltar em qualquer etapa e editar alguma coisa de forma que isso seja recalculado até o final. E não apenas isso, como também criar os HDAs, né? Que são o quê? Juntar alguns nodes dentro de um único node. E esse node, ele tem embutido todas as funções dos outros. De forma que a gente pode pegar, por exemplo, alguns parâmetros de outros nodes que estão dentro do meu HDA e exportar eles para fora e eu conseguir controlar de fora aquelas funções, aqueles nodes que estão lá dentro. Então, o Side Effects Labs, a outra biblioteca que eu vou mostrar para vocês já já também, que tem muito a ver com essa questão de contextos que eu estava falando de tops, tops, shops, né? E etc. É o Motion Operator, né? O Mops. Eu vou mostrar para vocês já já também como instalar. Mas antes aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, antes de voltar lá para o Roudini e dar uma olhadinha aqui na página da Side Effects Labs. Então, ele vai mostrar aqui, ó, que tem algumas integrações. A integração com substância, arquivos de substância design, né? Integração de retopologia com alguns outros desenvolvedores, né? O Stunt Mesh, tem o Quad Remasher também, Gaea, Reson UV, Alice Vision, que é para scanner 3D. Tem integração com Sketchfab, Facebook, para você publicar imagens com aquele efeito 3D. O Mapbox, que é muito interessante. Eu vou fazer uma aula dele depois, de como pegar dados de satélite e trazer como terreno para o Roudini. E por aí vai. Quixel, ZBrush, né? O GoZ, que o ZBrush tem, aquele plugin que integra ferramentas diversas. Enfim, são muitas, muitas integrações. E também, muitas funções, tá? Tem alguns vídeos aqui, ó, de como esses nodes foram usados em algumas produções. Eu vou botar aqui, ó, List of Tools. Lista de ferramentas. E aí a gente vai ver, ó, aqui o menuzinho que eu tinha falado para vocês, ó. Update Tool Set. Deixa eu ver se ele apareceu aqui no meu Roudini agora. Deixa eu clicar aqui no Mais. Shelves. Agora deve aparecer aqui. SideFX Labs, tá vendo? Apareceu aqui. Porque eu tinha deletado a Tool Shelf. E agora ela voltou. Então, quando você clicar aqui, ó. Ela vai aparecer aqui em SideFX Labs. E vai aparecer aqui esse Update Tool Set. Esses outros aqui não vai aparecer para você. A não ser que você já tenha instalado. Como eu mostrei através daqui, tá? Mas ou clicar aqui no SideFX Labs ali naquele menu. Ou clicar nesse botãozinho aqui. É a mesma coisa. Ele vai dar no mesmo lugar, tá? Então, tanto faz. Realmente não faz diferença nenhuma. Vamos voltar aqui para a página. Ok. Então, vocês vão ver aqui, ó. Aqui tem diversas ferramentas, ó. Diversas. Aqui são ferramentas de effects. De efeitos. Tem ferramentas de processamento de malha. Tem ferramentas de UVs. Tem ferramentas de World Building. Tem ferramentas de modelagem. Tem ferramentas que são integradas. Tem ferramentas para imagens, para terrenos, para PDG e por aí vai. Utilidades. Então, são muitos nodes. Desculpa, gente. Só lucei aqui. Beber uma água aqui para molhar o bico um pouquinho. Dez minutos falando já. Vamos lá. Então, deu para ver que tem ferramenta para dedel. É bastante coisa aqui. A gente vai mexer em algumas delas. Mas, não foca nisso aqui agora, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma visão geral. A gente vai mexer mais a fundo lá no Roudini já, já. Paralelamente a isso. Paralelamente a esse side effects labs. A gente tem os mops que eu falei, né? Que são esses motion operators aqui. Então, você também pode baixar esses motion operators. Eles vão facilitar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui uma relação dos nodes do Mops. Eles têm até alguns tutoriais aqui mostrando algumas coisas que o Mops pode fazer. São bem legais. Alguns exemplos. Tem uma parte de tutoriais aqui também. Mas, eu vou mostrar também mais a fundo lá dentro do Roudini. Só para dar uma pincelada aqui dentro do Roudini para vocês verem como esses nodes facilitam a nossa vida. São poderosos. Eu vou clicar aqui com o botão direito e adicionar uma geometria. E dentro dessa geometria que eu vou ter acesso a esses outros nodes, tá? Então, no meu Roudini eu já tenho eles instalados. Eu mostrei agora para vocês como é que instala o do side effects. Mas, eu vou mostrar já já como é que instala o do Mops. Eu só queria mostrar para vocês aqui o quão grande é essa biblioteca e quantos nodes eles têm, tá? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui onde tem o labs, tá vendo? Então, só de eu vir aqui em labs, diferente das outras funções, que eu tenho os nodes todos dentro de uma única pastinha. No labs eu tenho várias subpastas, porque eu tenho muitos nodes. Você vê que eles estão separados aqui por categoria e são muitos nodes realmente. Tá vendo? Alguns vão até dentro de submenus e por aí vai. Eu posso ver eles de forma geral se eu clicar aqui e digitar labs, ó. Porque todos eles vão começar como labs. Então, você vê quantos nodes são, ó. São muitos nodes que a gente pode usar aqui e que facilitam nossa vida. Alguns desses nodes aqui são nada mais, nada menos do que 3, 4, 5 nodes convertidos num HDA e renomeados com um desses nomezinhos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Labs Cable Generator. Se eu entrar aqui nesse node, você vê que ele tem as propriedades dele aqui. Mas, se eu entrar aqui nesse node, você vai ver que ele tem outros nodes que estão fazendo essa lógica. Então, isso aqui, na verdade, é um HDA que tem umas funções aqui que estão gerando para mim esses cabos prontos. Claro que aqui não tem cabo nenhum, porque ele precisa de um input, tá? Mas eu só estou mostrando que essas bibliotecas de node, elas são nada mais, nada menos do que HDAs. HDAs com nodes que já existem aqui no Roudini nativamente, mas que estão reorganizados de uma forma a realizar uma função específica e facilitar o trabalho, né? A Side Effects, ela tem investido muito em facilidade. Não é facilidade que eu queria chamar, eu quero chamar de Artist Friendly, que é deixar amigável para um artista, né? O artista que ele não quer aprender matemática, programação, digitar código, escrever funções, escrever equações, expressões, etc. Esses nodes, eles com certeza vão ser uma mão na roda em muitos casos. Da mesma forma que a gente tem os labs, né? Como eu botei aqui labs e mostrei todos esses nodes aqui do labs, a gente tem também os nodes do Mops. Então, se eu digitar Mops aqui, você vai ver que aparece aqui para mim uma lista de vários nodes de Mops, que a gente também vai dar uma brincadinha já já para mostrar como eles funcionam. Então, eu também poderia vir aqui direto e clicar aqui em Mops e você veria que ele tem várias subfunções, submenus, né? E cada submenu tem uma área, né? Então, submenu de falloff, submenu de generators, submenu de modifiers e outros tools, tá? Bem legal, bem completo e mão na roda. Facilita a vida de uma forma que você nem imagina. Como é que eu faço para instalar o Mops, então? O side effects já está instalado. O Mops eu vou mostrar para vocês aqui que não tem muito segredo. Primeiro ponto é, o Mops ele tem dois tipos de Mops. Tem o Mops original e tem o Mops Plus, né? Que é o Mops tunado. O Mops Plus é pago. Então, eu vou abrir aqui no Mops Plus só para mostrar para vocês. Mas, ele tem aqui, Purchase License Here. Ele tem, ah, está pedindo para eu fazer uma conta, deixa eu ver. Aqui, o preço. O Mops Indie, que é para o Roudini Indie, ele tem um custo de 100 dólares por ano. E o Mops para o Roudini FX, que é o effects, o mais completo, custa 220, a licença mais completa. Não que a licença mais completa tenha mais funções, tá, gente? A licença mais completa até tem algumas funções e otimizações que a Indie não tem. Mas, é mais pela... Pelo tamanho, é uma licença mesmo, pelo tamanho do estúdio, né? Então, estúdios grandes que faturam muito, tem que ter uma licença mais cara. Porque, é a regra que eles têm, né? De monetizar em cima de quem ganha mais, com um preço mais elevado e menos em cima de quem ganha menos, tá? Então, vamos lá. Eu não vou recomendar o Mops Plus para você comprar, porque eu nunca usei. Eu sei que é bacana, mas também, como eu não faço o Motion Design, eu sou mais voltado para games. Esse Mops é mais para a gente que vai fazer realmente Motion Design. Eu recomendo, mas eu não comprei, então não tenho muito o que falar. Não acho que vai fazer muita diferença de você comprar o Mops agora. Eu falei não recomendo primeiro, porque é bom você, antes de comprar, testar o Mops normal, simples, para ver se vai te trazer algum benefício no seu workflow, tá? E como é que eu uso o Mops normal? Muito simples. Eu vou voltar aqui na página do Motion Periods normal. Eu vou abrir aqui o GitHub, que é a página de desenvolvimento deles. E eu tenho aqui no... na aba... Cadê? Eu vim aqui no Release Page e vou baixar o último Mops. Por exemplo, esse Mops aqui, ele é o mais novo, 1.4. Foi lançado agora há 7 dias atrás. Aí ele diz aqui o que é que tem de novo, quais são as correções que tem, etc. Se você clicar aqui, ele vai baixar. Deixa eu ver aqui se ele vai baixar. Aqui, o Source Code, Zip. Eu vou clicar aqui no Source, ele vai baixar. Tá vendo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha área de trabalho. Eu uso o Mops desde a versão 0.1.73, mas já está na 1.4, né? Mas eu não vou mudar o nome aqui dessa pasta, porque já está instalado para mim da forma certinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Mops que está baixando aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova janela. Downloads. Mops 1.4. Eu vou pegar esses arquivos aqui desse Mops 1.4. Vou copiar esses arquivos. E vou colar esses arquivos dentro da minha pasta. No caso de vocês, vocês podem simplesmente extrair aquela pasta, botar na sua área de trabalho ou em qualquer pasta que você queira. E depois a gente vai linkar o Roudini para essa pasta, tá? Então, não precisa ficar confuso ou achar que isso aqui é um processo complexo. Eu estou fazendo aqui da minha forma, porque eu não quero ter que desinstalar meu Mops e se reinstalar. Mas é a mesma coisa. Você vai extrair a pasta do Mops, botar em um lugar. A sua pasta do Mops vai chamar o nome que está aqui no zip, né? Mops 1.4.0, mas a minha, que já está extraída, chama Mops 0.1.73. E aí, você vai ter que abrir o Roudini Envy Files e indicar o caminho para esse arquivo do Mops.json aqui. Como é que a gente faz isso? Muito simples também. Eu vou vir aqui na minha pasta de documentos. Eu vou abrir a pasta de preferências do meu Roudini. Dentro da minha pasta de preferências do Roudini, eu vou ter um arquivo chamado Roudini Envy, que é o Environment File do Roudini. O arquivo de configuração básica. Aqui em casa, eu uso no meu computador um programa de edição de texto chamado Notepad++. Eu altamente recomendo que você baixe esse programa, porque ele não corrompe os arquivos TXT, tá? Esse arquivo Envy File é um arquivo Envy, mas ele é basicamente um arquivo de texto. Então, para manter a formatação igual, sem corromper caracteres, etc., eu gosto de usar esse programa e não usar o editor de texto do Windows. Então, eu vou abrir aqui com o Notepad++. E eu vou escrever, simplesmente, não quero atualizar agora, eu vou simplesmente escrever essas duas linhas aqui. Só que, perceba, ó, aqui no meu computador, o endereço que ele vai procurar é dentro dessa minha pasta aqui. Mas você vai botar o seu endereço, aonde você extraiu a pasta de Mops 1.4. E depois bota essa outra linha aqui também, para ele procurar, dentro do Roudini Path, essa tag de Mops, tá? Então, o que é que ele vai fazer, teoricamente? Ele vai procurar nesse diretório, então eu vou lá nesse diretório. Ele vai procurar nesse diretório esse arquivo Mops, tá? E com esse arquivo Mops, o Roudini vai carregar a biblioteca de nodes que está aqui dentro dessa pasta, lá dentro do Roudini. Então, deixa eu fechar e abrir meu Roudini aqui, descartar, vou botar aqui para abrir mais uma vez. Tomar outro golinho de água. Vou abrir aqui Dio. E vou abrir aqui Mops. Vou pegar um Mops qualquer aqui. E deixa eu dar uma olhada nele, nas informações dele. E aí pronto, ele está puxando aqui o Mops do lugar certo, tá vendo? Como a minha pasta estava com a nomenclatura antiga, ele está mostrando a nomenclatura antiga, tá? Então, está tudo certo, o Mops está instalado. Se você não conseguiu instalar o SideFX Labs, não conseguiu instalar o Mops, não tem problema. Me procura lá no grupo do Zap. Aqui na descrição, embaixo, vai ter o link do nosso grupo do Zap. Já está quase cheio, quase com 255 membros, 57, que é o limite. Acho que está com 240 agora. Tente entrar no grupo. Lá vai ter meu número, lá como administrador. Você pode entrar em contato comigo e a gente bate um papo e eu ajudo você, tá bom? Então, agora, finalmente, depois da gente mostrar como instalar essas bibliotecas, eu vou dar alguns exemplos práticos dessa biblioteca, tá? Eu vou começar com... Acho que o SideFX Labs. Mostrar alguns nodes deles aqui. Deixa eu dar uma olhada em algum que seja interessante para a gente ver o que é que a gente pode usar dele. Acho que esse dissolve flat edges. Deixa eu abrir aqui um grid. Deixa eu mostrar as linhas. Tirar aqui a grid. A grid, ok. Se eu conectar esse dissolve flat edges aqui, o que ele vai fazer é exatamente isso. Ele vai pegar todas as edges que estão planas, coplanares, e vai dissolver. Claro, com a grid, isso aqui não fica muito claro como é que funciona. Deixa eu pegar uma outra geometria. Tome não, Rubber, Shader Ball. Vamos ver esse Shader Ball aqui como é. Pronto. Aqui é um ótimo exemplo. Olha que bacana. Aqui a gente tem... Opa! Aqui a gente tem diversas edges, né? Muitas edges não são coplanares, mas muitas são. Por exemplo, eu tenho edges aqui que são planas, de uma mesma direção, que eu posso limpar e gerar uma malha mais leve. Então, se eu habilitar aqui o dissolve flat edges, a gente vai ver exatamente isso. Nas regiões que as edges não estão no mesmo plano, ela mantém. Mas nas regiões em que a edge tem o mesmo plano, elas estão em uma mesma perspectiva, elas são limpas. Tá vendo? Então, basicamente é isso. A gente pode aqui definir o quanto de tolerância a gente tem. E ele vai dissolver essas edges pra gente, ó. Tá vendo? Tentar deixar elas cada vez mais limpinhas. Deixa eu ver um outro node aqui bacana. Cadê o lápis? Deixa eu digitar aqui pra aparecer vários de uma vez só. Esse Instant Mesh também é legal. Deixa eu pegar aqui de novo aquela grid. Vou ligar aqui. Ok, a grid. Como eu já liguei ele com o Instant Mesh, ele já ligou direto e gerou a malha pra mim, né? A malha quadriculada. Mas, na verdade, eu acho que com a grid também é um péssimo exemplo. Deixa eu pegar um outro teste geômetro, eu acho que o Rubber Toy. Esse Rubber Toy, ele já tem uma malha quadriculada, tá vendo? Mas eu vou bagunçar a quadriculada que eu digo é de quads. Mas eu vou bagunçar essa textura, essa topologia dele pra um remesh de... Isso, assim, de triângulos. Só que eu vou botar com a resolução menorzinha. Acho que a resolução tem que ser ainda menor aqui, pra manter o aspecto, pronto. Então, o Quad Remesh, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer um remesh na peça. Eu acho que a resolução tem que ser ainda um pouco menor, pra ele manter os detalhes aqui, por exemplo, da dobra do olho, da boca, etc. Deixa ele calcular aqui, eu tô processando aqui embaixo. Aí, manteve os detalhes, mas ficou também super high res, super em alta resolução. Ok, quando eu ligar o Quad Remesh aqui, ele vai fazer exatamente isso que eu falei. Ele vai tentar calcular polígonos quadrados com um limite de target de contagem. Então, aqui o limite tá com mil polígonos. Ele vai tentar fazer mil polígonos em quad quadrados e manter essa contagem de mil. Então, Stunt Mesh. Pronto. Ele tentou, fez o melhor que pôde, deformou um pouco a malha. Por quê? Porque eu tô com pouca resolução aqui. Vamos ver se eu botasse 2.500, se ele conseguia manter uma coisa melhorzinha. Já tá um pouquinho melhor. Um pouquinho mais, 5 mil. Já tá também um pouquinho melhor. E outra coisa que a gente pode fazer é diminuir aqui um pouco o Smooth também. Porque aí, se ele arredonda muito, ele termina gerando um... Um displace muito grande ali nas quinas. Se bem que aqui não fez tanta diferença do Smooth não, viu? Number of Smooth Interactions. Não fez muita diferença não. Mas em outras malhas, fado, tá? Em outras malhas, essa diferença é... É perceptível. Então, esse é outro Node que a gente pode usar, Instant Mesh. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em algum outro Node bacana. Ah, esse aqui é bacana. Deixa eu botar lá o teste de geometria de novo do Rubber. Eu vou botar dois. O Pig Head. E o Rubber Toy. Vou botar um Switch pra alternar entre eles. Então, ele começa aqui com o Pig. E se eu mudar o Switch, ele vai pra o... O Lapra, sei lá o nome disso. Esse dragãozinho aqui. E agora eu vou usar o Snow Build Up. Que é uma ferramenta que eles têm pra construir... É... Precipitação de nuvem... De... Nuvem não, é... Neve. Em cima do objeto, tá? Deixa eu tirar o Shader desses objetos aqui. Que eu não quero... Que ele fique com Shader. Ok. Ok. E eu vou usar aqui o Snow Build Up agora. Deixa eu tirar aqui as linhas também. Acho que com o Shader ia ficar melhor. Liguei. Ele vai calcular aqui pra mim. Vai usar Voxels. E em toda a região de cima... Ele vai gerar... Uma nevezinha pra gente. Vamos dar uma olhada aí. Ok. Tá vendo? E eu consigo aqui, ó... Nesse Snow Build Up. Consigo mudar aqui a cor. Deixa eu botar um branco bem branco. Pra não ficar tão cinza. E botar também aqui o seguinte. Eu consigo... Tem vários parâmetros aqui dentro, né? Iteração de Smooth. Erosão ou dilatar. Quantidade de Blur. É... O Spread Angle. Então, por exemplo, aqui. Se eu diminuir aqui... Aqui tá 60. Então, ele tá vindo bem quase pra cair da peça, tá? Se eu diminuir aqui pra 45... O que é que a gente vai ver? A gente vai ver que ele vai ficar... Em uma área menor aqui, ó. Ok? Ficou um pouquinho menor aí, tá vendo? Da mesma forma que eu posso mudar aqui agora pro... Pig Head. Ele vai recalcular e vai também gerar... Uma neve em cima do Pig Head. Ok? Então, todas as faces que estão voltadas pra cima, né? Em direção das normais pra cima. Ele vai gerar um pouco de acúmulo de neve aqui. Eu posso aqui no Pig Head aumentar de novo aqui pra... Sei lá... 75 ao invés de 60. Ele vai tá bem cheio de neve aqui. Calculando. Ok? E a gente pode usar isso aqui, gente. Não apenas pra neve, né? Que aqui é o... Como a ferramenta foi nomeada. Mas vamos dizer que eu queria fazer uma... Sei lá... Deixa eu fazer um teste aqui. Rápido. Eu vou adicionar aqui um... Uma grid. Vou adicionar uma resolução bem alta nessa grid. Eu poderia usar um High Field, tá, gente? Mas eu que não quero. Vou usar um Mountain. Vou gerar aqui... Uma superfície irregular. Acho que aqui ainda tá pouco de resolução. Vou aumentar bastante aqui essa resolução. E esse Mountain aqui também eu vou aumentar um pouco aqui a... A rugosidade dele aqui, tá ligado? Ou o tamanho da... O tamanho da... Da diferença, né? Entre o que é plano e a altura das montanhasinhas aqui do Noising. Acho que não tá legal aqui. Deixar 5.5. Deixa eu ver se eu mudar aqui pra um Sparse Convolution. Tá mais naturalzinho. Tá, mas... Ainda não é o que eu quero. Alligator. Ahn... Não... Worley, será? Deixa eu ver... Simplex. Deixa eu ver por... Não, não tá no look que eu quero, tá, gente? Deixa eu ver aqui se tem algum que vai me dar... O que eu queria. Por... Eu acho que o Alligator era o mais que eu queria, assim. Com uma área bem plana e uma área bem precipitada, assim. Bem destacada. Deixa eu ver se eu jogar aqui o Snow Build Up. Ele vai gerar pra mim também. Não gerou, mas eu acho que é porque... A malha é aberta. Então, ele gera esse problema. Será que é isso? Ou o ângulo? Deixa eu dar uma olhada. É, por algum motivo aqui no... No Bridge em aberto não funcionou. Mas o ponto que eu queria chegar, na verdade, era o seguinte, ó. Eu tava usando o exemplo da montanha, mas... A gente consegue usar aqui com o... Com o Rubber Toy, normalmente. Ele vai calcular aqui, porque eu conectei a geometria. Ele gerou aqui a... O Snow Build Up. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Eu não preciso usar sol como neve, tá? Vamos dizer, se eu quisesse que isso aqui fosse um musgo, né? Só é mudar a cor aqui. O processo, basicamente, é o mesmo. Você vai adicionar depois uma textura em cima desse musgo. Vai adicionar um... Um pouco de noise, de ruído aqui. Pra ele não ter esse aspecto tão suave. Mudar aqui os parâmetros de iteração, de blurring, de smooth, etc. E aí, a criatividade é o limite, tá? Outras ferramentas do Labs. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma bacaninha pra gente mostrar rapidinho. Tem algumas que são muito boas, como... Deixa eu pegar aqui uma esfera. Eu vou selecionar ela como polígono e como... Vou botar uma frequência aqui um pouquinho maior. Pra gente ter mais resolução. E vou selecionar aqui, range, alguns pontos aleatórios aqui dessa malha. Deixa eu ver a contagem de pontos como tá, pra ver se ela tá em alguma ordem específica. Eu vou dar um sort, só pra embaralhar o... A contagem de pontos. Point sort, random. E aqui no group range, eu vou selecionar um a cada dez. Pronto. Então, ele vai estar selecionando aqui um ponto a cada dez aqui no meu... Na minha esfera. E aí, aqui nos nodes do... Uma dica rapidinha aqui, ó. Se você segurar a tecla A, ele vai aparecer esse ícone. E se você clicar e arrastar pra baixo, eles vão se reorganizar em uma linha reta, tá? Se eu adicionar aqui agora no... O... O node do Labs. O... Expand. Então, ele tem aqui um node chamado Group Expand. Esse node, eu acho que ele é do Labs. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, e isso aqui é um exemplo claro do que eu queria mostrar. Esse Group Expand, ele era do Labs. Hoje em dia, ele já tá nativo do Houdini. É como se o Labs, que é o laboratório, fosse exatamente essa... Essa sessão de teste do node. Eu vou mostrar o node, mesmo ele não estando mais no Labs. Mas, normalmente, ele estaria dentro do Labs. Se eu selecionar aqui esse Group Range, e eu tenho esse Step aqui, ele consegue fazer o seguinte, ó. Ele consegue aumentar a seleção com base nas outras seleções. Então, ele vai pegar sempre os pontos adjacentes. E se eu aumentar aqui, ó, pra um ponto a mais, ele vai selecionar mais pontos. Se eu aumentar aqui pra dois, você vai ver que esses... Os próximos pontos aqui em volta vão ser selecionados também, ó. Tá vendo? E assim sucessivamente. Assim como se eu também for descendo o valor pra decrescer, ele também vai desselecionar os pontos. Então, esse é um node que tava no Labs. Hoje não tá mais, mas é um node interessante. Deixa eu ver se tem algum outro de Labs aqui pra gente dar uma brincada. O Lab, esse aqui é bom, ó. Axis Align. Lab, Axis Align. Esse node, deixa eu ligar a Grid aqui pra gente dar uma olhada. A gente vê aqui com base na Grid, que os meus pontos... Deixa eu deletar esses grupos. Os meus pontos não. A minha esfera, ela tá exatamente no centro do mundo, né? Então, com esse node do Labs, o Axis Align, eu consigo transformar isso pra uma posição no mundo. Então, por exemplo, o que é que eu fiz aqui, esse Axis Align? Eu justifiquei o x, ou seja, o eixo x que tá ali vermelhinho pra trás, e botei ele no centro, ele tá no centro do mundo, em cima do zero. O y, ele tá no mínimo, ou seja, o ponto mínimo da minha geometria, ele vai parar no mínimo do y. E o z também tá no centro, tá vendo? Então, eu tenho aqui o z indo pra lá pra trás, ele também tá aqui no centro de zero. Eu poderia mudar aqui, ó. Se eu botar x, justificar o x pra mínimo, ele vai pro ponto mínimo do x, ou seja, vamos voltar aqui pra o center. Deixa eu abrir aqui um box. E deixa eu pegar esse box e colocar ele aqui e ligar o meu template. Acho que eu vou ligar aqui. Se bem que se eu ligar aqui, quando eu mudar... Deixa eu dar uma olhada. Ele muda junto, é. Eu tenho que ligar aqui em cima mesmo. Só pra vocês entenderem. Então, por exemplo, é... Quando eu botar aqui minha esfera e justificar o eixo x dela, ó o eixo x aqui no gizmo, tá? Ele vai pegar... Se eu justificar aqui x mínimo, ele vai pegar o menor ponto da minha malha, que tá em x, ou seja, esse pontozinho que tá tocando aqui. E ele vai pegar esse ponto e vai arrastar mais pra lá. Por quê? Porque esse ponto do outro lado é onde vai entrar no mínimo do x no eixo do mundo, tá? Então, se eu pegar aqui agora e botar mínimo, o que aconteceu é exatamente isso, ó. O ponto mínimo do meu eixo x passou... Na verdade, esse ponto aqui desse lado seria o máximo, né? E esse ponto do lado de cá seria o mínimo. Então, ele pega o ponto máximo do meu objeto em x e põe no lugar mínimo do objeto no mundo, né? Da mesma forma, se eu fizer o contrário. Se eu botar aqui max, ele vai trazer pra cá. Ele vai pegar o mínimo e vai botar no máximo do mundo. E assim sucessivamente. Eu posso fazer isso aqui com x, com y e com z. Então, por exemplo, com y. O y, ele tá no mínimo. Então, ele tá pegando o ponto mínimo do meu... da minha esfera e botando em cima do y zero. Se eu botasse máximo, seria o contrário. Ele estaria ali embaixo da grid. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é muito bom pra você fazer algumas transformações instantâneas que você tem que alinhar com o centro do mundo pra ter garantia de que aquelas transformações vão bater exatamente. Tá ligado? Então, isso aqui é super importante. Deixa eu ver se tem algum outro node do Labs. Esse aqui, acho que pode ter ficado até um pouquinho um confuso, mas esforça a cabecinha aí que você vai experimentando sacar qual é a onda. Deixa eu botar aqui Labs again. Pra eu ver o que é que tem de interessante aqui também pra mostrar pra vocês. A gente tem também esse Labs Quadrangulate que seria mais ou menos a mesma coisa do Labs Quad Remeasher e a mesma coisa do Instant Mesh. São apenas desenvolvedores diferentes que fizeram essas integrações e parcerias pra gente poder usar essa função de quadrangular a marcha. São algoritmos diferentes, papers diferentes em tecnicidade. Então, o Quad Remeasher é uma empresa tem plugin pro Maya, pro Blender, pro Max, pro Roudini, etc. O Instant Mesh também, só que o Instant Mesh é gratuito, você não precisa fazer a assinatura como é o Quad Remeasher. E o próprio Labs tem o Quadrangulate que eles botaram, mas entre o Quadrangulate e o Instant Mesh eu prefiro o Instant Mesh. deixa eu ver o outro aqui. Tem alguns que eu não vou usar aqui agora porque são mais complicados de explicar porque a gente precisa de coisas de animação, etc. Esse Lot Subdivision é interessante também que ele faz uma subdivisão bacana na malha. Box Cutter tem muito a ver com Boolean. tem esse novo aqui, Boolean Curve. Inclusive eu vi o tweet ontem do cara, ele lançou ontem. Então como a gente atualizou aqui no início da aula esse pacote, ele já apareceu aqui o Boolean Curve. Detail Mesh, deixa eu ver outro. tem alguns também de Bake, de Turntable. Turntable é bacana também. Essa esfera aqui a gente não vai conseguir perceber a rotação, mas se eu botar aqui um Box é bom para você bater um render rotacionando e aí se eu der um playzinho aqui ele já vai rotacionar para mim. Eu posso aumentar aqui a quantidade de voltas, diminuir aqui a quantidade de voltas, posso mudar aqui o ângulo de rotação, tá vendo? O eixo de rotação. Posso inclusive adicionar dois ou três desse aqui. e um eu boto em X, o outro eu boto em Y, o outro eu boto em Z e posso mudar aqui a rotação, os valores de rotação de cada um. Aí tem oito, pode ter oito. Z, aqui é Y, Y, poxa, gente, qual foi o caso que ele está mudando igual aqui? tem um. Ah, é porque está no play da animação, velho. Foi mal, viu, gente? Cabeça de de bagulho da porra. Vou botar aqui X25, vou copiar outro. Esse outro aqui eu vou botar Y50 e vou botar mais um aqui. Z 75. Ok, dá um play aqui. ele vai estar rodando nos três eixos. Está vendo? Se eu botar em um, ele vai estar rodando só em um. Só está rodando aqui, em volta do eixo X. É porque aqui está mostrando porque está selecionado esse último. Se eu tirar, ele não mostra. Está vendo? é bem interessante. Dá até para a gente fazer o seguinte, dá até para a gente conectar os três aqui e dar um polywire em cada um deles. Dá para a gente fazer isso e dá para a gente diminuir a escala também. transforma. Eu vou botar um bem pequenininho aqui, um outro, ué, um outro aqui metade do tamanho e o outro um pouquinho maior. e depois juntar tudo em uma coisa só. Aqui é só para efeito de demonstração, viu gente? Não é nada de aula Mega Master, não. Diminuir aqui um pouquinho o tamanho da do aire. Pronto. E aqui a gente tem agora aqui três cubos se movendo em direções diferentes, uma coisa bem abstrata, bem bem noia mesmo. Bacana? Então, isso aqui é um outro exemplo de alguns nodes que tem lá no SideFX. Esse turntable aqui, por exemplo. Vamos continuar aqui para ver se tem mais algum bacaninha. Vou pausar a animação aqui. O grupo por atributo, grupo por medida, Game REST de de LODs alterar a resolução. O próprio Auto V é fantástico. Deixa eu ver um aqui. Para limpar a malha, esse Delete Small Parts é muito bacana. Add Color, Add Damage. Deixa eu adicionar esses dois aqui para a gente dar uma olhada. Vou adicionar aqui um Box. Vou subdividir esse Box algumas vezes. E vou adicionar aqui agora tanto o Labs Add Damage que ele vai dar um Bevel nas quinas mas um pouco mais aleatório. malha. Olha. Ele deu o Add Damage mas como a malha é muito uniforme ele fez bastante uniforme também. mas ele deu um chanfro nas quinhinhas aqui. Está vendo? Eu posso vir aqui e posso fazer o seguinte aumentar o Seed visualizar o Damage deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar esse valor. eu acho que eu não precisava subdividir essa malha. Deixa eu tirar a subdivisão para dar uma olhada. Calculando ali. Aqui ele já começou a mostrar onde os danos vão acontecer mais. Está vendo? mas deixa eu ver aqui deixa eu tirar aqui o subdivisão não mudou muita coisa não porque o próprio Add Damage ele já ele já faz esse cálculo por mim. Mas enfim essa é uma possibilidade. outra possibilidade seria o Add Color deixa eu ver Labs Add Color só que no caso desse Add Color eu acho que eu precisaria ter um pouco mais de subdivisão realmente porque com pouca geometria ele não tem atributo suficiente para para colorir. e aqui a gente já vê as partes que estão que são Adds ele já está tentando deixar com a cor mais clara e onde não é Add ele tenta deixar com a cor mais escura está vendo? se eu aumentar essa subdivisão aqui eu acho que a gente consegue ver ainda melhor está vendo? e se eu usasse aqui agora o Add Damage olha que interessante não fica já vai dar um aspecto bem não deu a ideia é que ele desse um aspecto deixa eu ver se eu inverter a ordem ele vai vai funcionar também deveria dar um aspecto bem estilizado bem cartunesco aqui aqui ele mostrou foi só a ordem do novo ele vai pintar as Adds e por aí vai beleza? e o Mops também eles tem diversas outras funções eu não vou agora a aula já está com quase 50 minutos não vou agora demonstrar o Mops do zero mas eu vou mostrar como foi aqui o arquivo que eu criei da cena de mil inscritos aqui no youtube o youtube bateu mil inscritos aqui eu terminei que nem não publiquei o vídeo dos mil inscritos aqui mas publiquei lá no instagram inclusive dá uma entrada lá no instagram segue lá também eu vou botar o link na descrição dá o like ativa o sininho segue aqui no youtube compartilha para quem você sabe que está querendo aprender 3d está querendo aprender 3d para games ou rudine e vamos lá então deixa eu abrir aqui minha cena que eu usei o Mops para mostrar para vocês mais ou menos como funciona como a gente bateu mil inscritos o que eu fiz nessa ceninha aqui do Mops foi o seguinte deixa eu mudar aqui o open color aumentar aqui um pouco a disposition só para a gente ter uma visualização melhor é super simples eu comecei aqui com uma fonte digitei aqui o valor mil que são as mil pessoas que se inscreveram aqui no canal obrigado todo mundo que deu o apoio nesse último ano depois de eu botar aqui essa fonte como mil você vê aqui que eu botei algumas características para eu deixar a minha fonte plana no mundo porque se eu não botasse aqui zero ao invés de menos 90 ela estaria em pé eu queria que ela fosse deitadinha depois eu usei um scatter para gerar mil pontos aqui o force total count forçar a contagem total para mil eu gerei mil pontos aqui dentro dessa área do 1 depois eu peguei um atributo e randomizei que foi o pscale então para cada um desses pontinhos aqui deixa eu mostrar aqui o número dos pontos e dá um zoom aqui o ponto 41 ponto 67 ponto 735 e por aí vai cada um desses pontinhos tem um valor aqui de pscale como a gente está vendo aqui no 0.75 a 1.25 depois eu peguei e usei uma cor e coloquei uma cor randômica deixa eu tirar aqui o número para vocês verem as cores randômicas lá então cada pontinho recebeu uma cor única eu posso aqui mudar o seed para eles mudarem de cor também deixar o seed no zero e a cor randômica nos pontos depois eu peguei uma esfera e eu distorci essa esfera para deixar um pouco oval então eu aumentei a escala dela em y em 2.5 mas deixei o tamanho geral dela bem pequenininho porque eu precisava que elas fossem compatíveis com aqueles pontos e aí eu copiei essas esferas e mandei ela herdar esses atributos aqui dentro do copy to points então ele vai receber a cor cada esfera alongada vai receber a cor e um valor de pisqueio que vai dar um tamanho diferente para cada peça então copy to points e aí o que foi que eu fiz copiei essas esferas para o ponto e quis fazer um grupo de pessoas que o que representa a gente as mil pessoas que estão acompanhando o canal e aí eu usei um for it porque eu quis usar esse for it é pelo seguinte lembra do match size que eu falei na estante o axis align é se eu ligar aqui a grid vocês vão perceber que aqui no no é porque não dá para mostrar aqui exatamente mas deixa eu botar uma grid aqui que vocês vão ver botar grid e botar esses aqui aqui dá para ver perfeitamente a gente percebe que deixa eu abrir isso aqui e tirar a visualização de clicar dá para perceber o que que metade das esferas estão para baixo e metade estão para cima do plano do centro do mundo o que eu quis fazer com esse match size aqui o que eu fiz foi o seguinte eu transformei eu peguei dentro do loop cada um dos pontos e transformei ele no mínimo de Y e não mudei nem Z nem X isso então o que foi que ele fez aqui no final o que ele gerou para mim foi isso aqui que todos os bonequinhos eles ficassem em cima da grid independente do tamanho deles tá gente porque se se você for perceber a gente tem uns que são maiores e uns que são menores tá vendo porque eu dei a diferença no pscale aqui no atribute randomize então alguns são menores outros são maiores mas eu quis com que todos eles começassem do mesmo lugar porque se eu não fizesse isso o que aconteceria seria o seguinte deixa ignorar isso aqui e ligar só aqui e eu teria alguns que estão todos estão levando em consideração o meio então alguns pequenininhos estariam no meio e outros estariam maiores mas também no meio e aí quando eu gerasse a grid final aqui que seria a base do a base aqui do meu mundo o que aconteceria que no deslocamento que eu vou mostrar para vocês alguns pareceriam que estavam sempre flutuando principalmente os que estão menores porque eles já começam fora do centro de altura do mundo então foi para isso que eu fiz essa função aqui para que eles ficassem alinhados em cima do mundo de fato e todos eles alinhados com base na base e não com base no centro ok sem mais delongas para não ficar confuso depois do que eu fiz aí eu usei o Mops o Mops ele vai fazer o que ele vai pegar esses essas geometrias e ele vai converter em um package primitive que é uma geometria mais leve porque ela está eu esqueci o nome agora que significa pack mas é como se embalada é comprimida tá ligado empacotada isso economiza recurso de memória no computador porque você não tem que acessar a mesma informação várias vezes você usa a informação como referência dela própria então vamos lá é então o Mops converte vai converter essas geometrias em package primitives só para a gente ter uma ideia antes do Mops antes do Mops eu tenho mil pontos mil primitivas mil vértices mil esferas e depois do Mops eu acho que ele vai dar um pack aqui ah ok eu não precisaria usar o Mops converte porque as minhas próprias primitivas já são primitivas já estão como modo primitivo mas se eu botasse elas como modo de polígono você ia ver que aqui eu ia chegar com um número muito maior mas no Mops converte eu teria um número igual tá vendo mil pontos mil primitivas mil versus mil packet fragments tá vendo então basicamente essa é a diferença ele teria que lidar com muito menos recursos então eu já usei como primitiva normal mas para o Mops funcionar eu preciso usar o Mops converte para converter essa geometria a minha já era primitiva mas se fosse um polígono teria usado a mesma forma e aqui a gente tem o Mops falloff que é aqui uma transformação que vem de acordo com a linha do tempo então eu comecei no frame 25 e acabei no frame 75 na verdade se eu botar aqui do frame 1 ao frame 100 é onde você vai ver que os meus frames estão marcados mas eu só reproduzi a animação do 25 ao 50 que é o corte que eu precisava da ondinha exata que eu precisava então esse Mops falloff o que ele vai fazer ele vai usar um elemento nesse caso aqui o elemento é esse box mas eu poderia usar linear poderia usar spherical poderia usar toros e etc e ele estaria usando uma geometria diferente para transferir essa informação eu usei o box e defini aqui as escalas eu não queria que ele tivesse escalas muito grandes muito pequenas eu queria que ele fosse exatamente do tamanho básico da minha geometria que ele encaixasse mais ou menos o tamanho da minha geometria aqui exato 50 não 75 que ele encaixasse o tamanho da geometria exato ele passasse por dentro da geometria em um frame ele tivesse ela quase inteira contida eu não queria toda contida porque eu queria que tanto quando ele passasse o início já tivesse finalizando a animação quanto quando ele tivesse chegando o resto não tivesse animado e só o primeiro tivesse então ele só vai animar enquanto a caixa está passando como é que eu vejo isso aqui para ficar mais inteligível depois eu vou fazer um tutorial de mops específico explicando fazendo e não mostrando apenas o que foi que eu fiz é porque já está com uma hora de aula então não quero me estender muito aqui no mops transform ele vai levar em consideração esse falloff que a gente criou então para eu ver esse falloff eu mostrou aqui para mim o falloff o quanto de atributo cada parte está recebendo e eu posso ver isso aqui na cor e no movimento então o que acontece enquanto a caixa está aqui fora ele está recebendo só um atributo que está gerando essa cor azul mas a medida que a caixa vem passando para frente o que vai acontecendo ele vai recebendo mais atributos e esses atributos aqui ele vai gerar um deslocamento nesse próximo node que é o transforme então enquanto esses nodes estão recebendo essas esferas estão recebendo essas cores uma animação vai acontecer a medida que essa animação passa os pontos os objetos voltam para a posição original então vamos ver isso aqui na prática quando eu botar aqui o transforme e eu botei aqui um valor bem pequenininho para ele subir bem pouquinho quando eu passar aqui o que vai acontecer ele deslocou para cima e desceu tá vendo então basicamente é isso que eu queria deixa eu dar o play ó tá vendo e para ele repetir aqui gente na linha do tempo ele já repete automático mas aqui nas configurações o rudinio mudou de posição das configurações tá antigamente era aqui embaixo agora tá aqui do lado aqui nas configurações você pode decidir aqui o tipo de loop você pode dar um loop para frente um loop para trás dar um play só de uma vez ou fazer o zigzag o zigzag é assim o zigzag bate e volta bate e volta tá vendo e o loop não o loop ele vai e repete do início tá vendo então você pode mudar essas coisas de animação aqui também para você tá deixa eu desabilitar aqui o o preview para gente poder ver os bonequinhos em si e como eles se movimentam tá vendo e aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que faz os bonequinhos levando em consideração a própria base do mundo para pular ou levando em consideração o centro deles deixa eu voltar aqui e desabilitar aqui o match size e aí você vai ver eles ficariam como se fosse flutuando eles pulariam também mas eles não estariam no mesmo pulando a partir do mesmo lugar tá ligado uns deles estariam pulando já de cima do ar como se eles já estivessem flutuando vou voltar aqui e tem aqui um outro um outro mops aqui também que é o spring modifier esse é interessante ele dá um um balance depois um extra então deixa eu mostrar para vocês aqui ó aí ele fica ó oscilando tá vendo eu não quis que ele oscilasse tanto assim eu quis que ele fosse só uma ondinha mesmo para lembrar uma torcida tanto é que o vídeo lá que está no instagram é exatamente isso ridículo né relaxe enfim vou tirar o spring modifier e voltar aqui o merge e adicionar aqui ó o outro node que eu falei que a gente precisaria de uma animação para mostrar que é o make loop o make loop né para fazer o loop eu adicionei aqui também a grid que eu poderia tirar para ela não aparecer ali na base mas eu deixei adicionada tá vendo e o make loop o que ele vai fazer ele vai fazer o seguinte ele vai clampar esse movimento e deixar ele mais dentro desses 50 frames ele consegue fazer dois loops ao invés de um só tá ligado na verdade aqui está um loop só esse make loop mas eu poderia aumentar mais aqui se eu aumentasse aqui para 5 não aumentar não ele teria que diminuir no caso para ter uma frequência maior né fazer mais loops em menos tempos só que como é um integer eu não vou conseguir ele só vai conseguir fazer de número inteiro em número inteiro essa animação tinha que ser muito maior para a gente conseguir captar esse loop tá ligado deixa eu ver até se faz diferença ele com o loop e ele sem o loop aqui talvez eu tenha botado a toa é esse loop aqui no caso não está fazendo nenhuma diferença eu acho que eu tinha botado esse loop quando eu tinha usado o Spring Modifier para a gente conseguir perceber essa alteração mas enfim depois eu salvei um cache li o cache de novo e dei um output só para definir que aqui era a saída dessa geometria e aí eu fiz essa animação básica aqui em mobs o próprio logo aqui a abertura do canal do meu estúdio você vai ver aí que tem um vídeo da zero one bit foi feito também basicamente da mesma forma deixa eu dar um deixa eu abrir aqui o o arquivo da da empresa que eu também uso mobs para fazer uma animação básica dessa é claro que eu já uso outros modificadores de o transforme tanto para subir quanto para girar quanto de escala quanto de spring são vários modifiers que eu usei deixa ele carregar aqui para a gente ver rapidinho e encerrar essa aula então então aqui por exemplo eu tenho aqui o logo da empresa o zero one bit feito aqui no houdini e eu tenho aqui a minha animação vamos ver como ela vai ficar tirar um pouquinho aqui do zoom dar um play de novo aí você vê que ela só começa a partir das 25 por aí 30 animação bem rapidinha vê que ela gira para um lado balança tem todo um negocinho aqui lenta não fica tão bacana mas veja o vídeo aí no youtube provavelmente esse vídeo já abriu com essa com essa logo que vai ser o novo padrão do canal mas é interessantíssimo e aqui eu mostro aqui um pouquinho de como eu fiz eu usei aqui um shape falloff um transformer depois eu também usei um outro falloff para rotação você vê que aqui o nome é esse é o falloff de pop que é o que faz ele ele crescer aqui de uma de uma escala pequena para uma escala grande então esse eu falo de pop faz ele crescer depois eu tenho um falloff aqui de r de rotation que é o que faz ele girar e por último eu tenho esse falloff aqui de transformação que é o que faz esse balançar aqui para cima para baixo junto com o spring esse spring modifier aqui então uma opção é uma coisa interessantíssima para você fazer esse tipo de animação animação de logos animação até alguns objetos que você pode usar para animar coisas voando fazendo um caminho bacana eu acho que o Mops é uma mão na roda então galera não vou me alongar muito acho que já falei aqui bastante uma hora e dez minutos de tutorial espero não ter confundido tanto vocês mas espero também que vocês instalem essas bibliotecas de Node tanto o o lápis da side effects quanto o Mops porque são realmente mão na roda existem outras também tem algumas algumas bibliotecas de Node third party como Axion que faz simulações de fogo fumaça e tal se você não quiser usar os nativos do Roudini o bom dele também é que eles também fazem algumas coisas que já são implementadas para GPU então eles já conseguem usar sua placa de vídeo para fazer esses cálculos e tem alguns algoritmos mais eficientes do que os que a side effects tem usado eu não faço tanta simulação então não posso falar isso com muita propriedade mas provavelmente nosso colega Thiago Adaloff vai fazer uma live aqui com a gente vai comentar um pouco sobre o trabalho dele ele é um artista top faz coisa lá na Globo então ele manja mesmo de efeitos especiais muita coisa de novela e filme da Globo ele junto com os caras lá Luciano que fazem tem uma galera boa também aí para vocês seguirem que produzem conteúdo de Rudini a galera do canal do Vida de Motion com o Marco Rivera o Caio o Besso um beijo Besso você é lindo meu lindo e é isso aí velho é isso aí instala aí essa parada o side effects o Mops dá uma brincada dá uma estudada provavelmente ao longo dos próximos vídeos que eu vou fazer vou fazer alguns assets para games etc a gente vai ver esses nodes do Labs mais a fundo aqui foi só uma introdução rápida para vocês verem mais ou menos o que se trata aqui eu tenho vários outros nodes do Labs por exemplo eu tenho aqui o MapsB que é o AutoV eu tenho outros tantos aqui no meu gráfico então o negócio é esse mesmo instalar brincar testar e esperar os tutoriais que vão vir que vão vir também com muita coisa muita informação boa viu galera um beijo estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês muito feliz de estar podendo produzir conteúdo novamente vou pedir desculpa mais uma vez realmente nesse último ano ano de pandemia as coisas complicaram vocês estão vendo aqui esses vídeos aqui são todos para a comunidade gratuitos para a galera estudar etc eventualmente claro eu vou lançar algum material pago algum curso mais voltado para o meu nicho mesmo de games etc que não é fator impeditivo de ninguém estudar comigo porque vai aprender coisa também de VFX vai aprender coisas de animação de logo porque eu vou estar fazendo tudo isso para mim mesmo para minhas áreas para as coisas que eu faço é mas é isso aí é isso aí eu passei esse último ano trabalhando bastante não tanto com arte digital 3D fazendo muita coisa de impressão 3D arte digital 3D mas para a mídia física imprimir na impressora e vender as peças do que o que eu tenho feito aqui apenas no meio digital eu quero não sei se você sabe mas provavelmente eu já falei algumas vezes minha intenção é lançar meus próprios jogos é desenvolver jogos do início até o fim é ser realmente um empreendedor independente fazer tudo em house aqui no meu estúdio então não tem jeito às vezes a gente tem que dividir nosso tempo em algumas outras áreas algumas outras atividades e a saga é essa aí galera espero que vocês tenham gostado espero que estejam felizes com o retorno vou dar mais um beijo para vocês um abraço para a galera e nos vemos na próxima aula até mais tchau 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 tchau